7 por diante, nós tomaremos base nesta noite, nestes capítulos, nesse capítulo e nesses versículos. Muito bem, eu quero dizer aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo agora, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, na nossa escola bíblica para todos. Hoje, estudaremos o capítulo de Núrio 20, o versículo 7 por diante, mas você que está acompanhando pela primeira vez, para um bom entendimento, você assista as outras aulas também, está bem? A aula anterior nós falamos sobre o milênio, hoje nós iremos falar sobre o juízo final. Eu vou dar aqui uma palhinha, como diz, sobre aqui Satanás quando foi amarrado e também solto do capítulo, do versículo 7 por diante, para uma melhor compreensão do capítulo 20, versículo 11. O capítulo 20 nós falamos sobre o milênio na aula anterior e hoje nós iremos deter mesmo no grande trono branco do juízo final. Muito bem, o versículo 7 ao versículo de número 10, a Bíblia fala sobre Satanás que foi solto e depois vencido. E eu quero, neste momento, antes de adentrar no versículo 11 e falarmos sobre o juízo final, eu quero responder a pergunta de muitas pessoas ao dizerem, será que o diabo depois que foi amarrado, foi preso e selado, porquê Deus o soltaria novamente? Porquê Deus vai soltar Satanás? Sendo que no milênio, como nós estudamos na aula anterior, só é gozo, só é paz, é o reinado de Cristo na terra, será o milênio. Mas fica a pergunta, depois dos mil anos, como a Bíblia nos diz, no versículo 7, do qual foi lido, foi lido aqui na leitura oficial, que Satanás seria solto e ajuntaria uma multidão. Satanás ainda enganará a muitas pessoas e aí está a pergunta, porquê Deus ainda soltaria a Satanás? Nós vemos no capítulo de número 19, o versículo de número 20, que a besta foi presa e juntamente com ela o falso profeta. Quem vai inaugurar o lago de fogo será a besta que foi presa e foi lançada no lago de fogo e também o falso profetas, são eles que vão inaugurar verdadeiramente o lago de fogo. Logo após o dragão, Satanás, ele vai ser também acorrentado, marrado e lançado no lago de fogo. Só que a Bíblia diz, nos versículos lidos nesta noite, que no final do milênio, ele novamente será solto e ele vai enganar a muitas pessoas. Aí nós temos algumas perguntas. Primeiro, porquê Deus soltaria Satanás novamente? E porquê, sendo que no milênio só ficou os salvos, os libertos, aqueles que não se dobraram a besta e ao falso profeta, porquê, eles ainda passariam por esse crivo, de ter ainda Satanás solto, sendo que eles, verdadeiramente, já passaram pelas suas provações? Então eu quero responder esta pergunta, estas perguntas, mesmo antes de entrar aqui, no grande dia do juízo final. A Bíblia fala, verdadeiramente, que depois de Satanás amarrado e lançado no abismo, da besta e também do falso profeta, haverá paz na terra, aonde Jesus Cristo irá governar, aonde Jesus Cristo irá reinar, juntamente com o seu povo. E haverá um tempo de paz na terra, durante mil anos. Quem não assistiu esta aula e quem não esteve aqui, procure aí, na internet que você vai achar, pastor Robson Ferreira, o milênio, aonde nós falamos todos acerca do milênio. Mas essas perguntas há de se responder na aula de hoje. Por que Satanás seria solto? Primeiro, durante o milênio, haverá nascimentos, muitas crianças irão nascer e verdadeiramente se tornará uma multidão de pessoas que durante os mil anos irão nascer. Só que nós vemos que Deus, em toda a sua palavra, vem mostrando que Ele é justo. Ele é amoroso, mas Ele é justo. Essas pessoas que nascerão no milênio, elas nunca ouviram falar em mágoa, em agonia, em tristeza. Eles nunca ouviram falar em pecado, porque no reinado de Cristo na terra, não haverá pessoas pecando, porque quem faz as pessoas pecarem é Satanás. Quem induz as pessoas a pecarem é o diabo. Porque o diabo pecou e tem levado a milhares e milhões de pessoas a pecarem. Então, Satanás preso, não existindo demônios na terra, as pessoas serão livres de estar pecando. No reinado de Cristo, não haverá essa situação de pessoas brigando umas com as outras, pessoas matando umas com as outras, pessoas entrando em contenda umas com as outras, pessoas odiando. Não haverá, porque o milênio será totalmente de paz, de alegria e de gozo. Porque quem vai governar é Cristo, é Jesus, aleluia. E Ele dará ao seu povo o gozo perfeito. Mas, verdadeiramente, e essas pessoas que nasceram no milênio? Imagine uma multidão, inumeráveis, incontáveis de pessoas, que durante mil anos vão estar nascendo. Imagine que, verdadeiramente, irmãos, só haverá alegria e paz. Só haverá, verdadeiramente, o que o povo mais vai fazer, verdadeiramente, é se alegrar. Então, o que vai acontecer é a terra se encher de pessoas. Agora, respondendo a pergunta, e essas pessoas que nasceram no milênio? Elas não tiveram as provações que eu e você tivemos. Essas pessoas que nasceram no milênio, elas não passaram por perseguição, elas não passaram por nenhuma dificuldade. Seria injusto, pela parte de Deus, se por acaso, essas pessoas que nasceram no milênio, não passassem pelo crivo que nós também passamos. Então, durante esses mil anos, serão de gozo de paz. Mas, verdadeiramente, no final, Satanás será solto. E ele vai, agora, enganar as pessoas. Ele, agora, vai começar a fazer o trabalho que ele está fazendo agora, enganando as pessoas. Ele vai vir trazer o transtorno. Mas, imagine quem viveu mil anos de paz, de gozo, de felicidade, de bênção, sem conhecer o mal. Satanás vai conseguir enganá-los. Satanás vai conseguir ainda, porque a Bíblia diz que ele a juntará nos quatro cantos da terra, logo depois de solto, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a juntar em batalha. Ele vai a conseguir ainda, queridos. Tem pessoas que estão vivendo, as pessoas que estarão vivendo no gozo, na paz. Mesmo assim, ainda vão querer a sua liberdade. Quando Satanás chegar e jogar a sua semente, muitos vão querer ir atrás de Satanás. Muitos ainda quererão, aleluia, a seguir o conselho de Satanás. Nós vemos isso nos nossos dias de hoje, para que nós façamos uma aplicação nos dias de hoje. Nós vemos o que Satanás tem feito, enganado muitas pessoas. Tem pessoas que estão servindo a Deus, estão na casa de Deus. Tem pessoas que estão buscando a Deus, cinco anos, dez anos, vinte anos. Mas, de repente, chega o esfriamento espiritual. E Satanás consegue ainda enganar as pessoas. Eu conheço um pastor no Brasil, que depois de tomar conta de uma igreja, com vinte anos tomando conta de uma igreja, ele foi enganado por Satanás. Ele deixou a igreja e foi servir ao islamismo. Imagine só, aleluia, vinte anos, pregando esta palavra, anunciando esta palavra, dizendo, aleluia, que Jesus salva. E, de repente, ele é enganado pelo diabo. Quantas e quantas pessoas, nos dias de hoje, têm sido enganadas e estão na cara de Deus? Mas estão correndo atrás de fábula, atrás de mentiras, atrás de falsos profetas? Quantas pessoas, nos dias de hoje, estão vivenciando essa situação? Quantas pessoas, nos dias de hoje, irmãos, estão procurando somente os bens materiais? Quantas pessoas, nos dias de hoje, estão procurando somente as coisas desta vida, as coisas que passam, estão sendo enganadas por Satanás? Mas há um alerta para nós, nesta noite, se lá no milênio, ele vai conseguir enganar? Imagina nos dias de hoje, o quanto que ele não tem feito? A igreja deve abrir os seus olhos, estar muito atentos, para que não sejam enganados por Satanás. Porque a palavra de Deus, que disse que, se possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Até os escolhidos, ele é sagaz, ele é tentador. Ele quer tirar, realmente, o povo, aleluia, do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que, quando ele a juntar, ele vai a juntar uma multidão. Descerá fogo do céu, e o consumirá, e ele será lançado, agora, para nunca mais sair no abismo. Ele ainda vai fazer esse trabalho, Deus vai deixar, Deus vai soltá-lo, para ele fazer esse trabalho ainda. Aleluia! Mas as pessoas que estão no milênio, terão a oportunidade de rejeitar Satanás. Mas ele ainda vai enganar a muitas pessoas. Por isso, que Satanás será solto, porque as pessoas, ainda no milênio, que viveram em paz, gozaram eternamente ali, durante os mil anos, vai ainda dar ouvido ao inimigo. Eles serão ainda testados, aleluia, por Deus, através de Satanás, que será solto. E eles vão dizer, verdadeiramente, o que eles irão querer. Se é Jesus, ou se é o inferno. Porque não existe dois caminhos, irmãos, não existe dois caminhos, não existe outros caminhos. Só existe dois. Um que leva para os céus, e outro que leva para o inferno. E nós temos que abrir os nossos olhos, e estar atentos, e caminhar para o caminho que leva para o céu. O diabo está, dia e noite, escute, escute o que eu quero dizer. Não deixe nada tomar a sua atenção. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou dizendo algo muito sério aqui. Não deixe que ninguém tire a sua atenção. Porque um segundo que você perde, de uma palavra desta, você pode entrar em dificuldade lá fora, porque não foi alertado. Tenha cuidado, nos nossos dias de hoje, Satanás está trabalhando dia e noite, incansavelmente, para te tirar da presença do Senhor. Ele é enganador. Ele está tirando, ele não está preocupado com o mundo. Ele não está preocupado com as pessoas que estão lá. Não, ele está preocupado com as pessoas que estão na igreja, que estão servindo a Deus verdadeiramente. Cuidado para você não começar a recuar. Cuidado para você não conseguir ser enganado com ele. Cuidado para ele não começar a colocar coisa na sua cabeça, e você começar a distanciar, 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 distanciar. Aleluia! E daqui a pouco você está no mundo, daqui a pouco você está novamente. Aleluia! Lá num quarto escuro, lá abandonado, lá fora. Aleluia da presença de Deus. O que o diabo quer fazer é isso, tirando devagarinho, porque ele não tem pressa. Aleluia! O que ele quer mesmo, é arrancar os crentes da igreja. Mas no nome do Senhor Jesus, nesta igreja, há o alerta. Nesta igreja, aleluia! É a igreja que ensina, é a igreja que alerta. Cuidado povo de Deus, você que assiste pela internet, tenha muito cuidado. Satanás, aleluia! Ele está solto para enganar as nações, para enganar as pessoas. Principalmente, aqueles que estão na casa de Deus. Ele está trabalhando ferrenhamente, para tentá-los tirar. Para tentá-los arrastar para o mundo. Para tentar esfriar espiritualmente. Mas que o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E nos ajude a manter firme, a manter convicto. A manter... Aleluia! Alerta, acerca, aleluia do mundo. E acerca das investidas de Satanás. E mantermos firme na sua presença. Queridos, vamos olhar para o alvo que é Cristo. Olhe para o alvo que é Cristo. O inimigo está trabalhando. Eu gosto muito de fazer esta aplicação. Porque, na verdade, Vou falar sobre o milênio. Falar sobre o futuro. Que Satanás será preso, será amarrado. Aí alguém pode só pensar, ah, isso está muito longe. Ah, isso... Quando é que isso vai se cumprir? Nós não sabemos isso. Nós não sabemos quando isso vai se cumprir. Mas nós sabemos do agora. Nós podemos ser mais crente agora. Nós podemos ser mais servos agora. Nós podemos ser mais prudentes agora. Nós podemos servir mais a Deus agora. Nós podemos perdoar mais agora. Aleluia! Nós podemos estar mais firmes agora. Nós podemos estar mais atentos agora. Nós podemos resistir mais o diabo agora. É agora, meu irmão! Aleluia! É agora ou nunca. É manter firme na presença do Senhor. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo difícil. Aonde muitos têm entrado em frieza espiritual. Se nós não mantermos o foco, o alvo em Cristo. Nós iremos perder o caminho dos céus. São tantas coisas que levam as pessoas a se fracassarem. Agora escute. Nós vemos aqui que Satanás, ele será lançado. Versículo 10. Aqui nós vemos a trindade satânica. O falso profeta, a besta e o dragão. Eles serão lançados agora eternamente no lago de fogo. Para eles aqui não terá julgamento. Eles já estão julgados. Não haverá julgamento. Agora o versículo de número 11. Diz o seguinte. E vi um grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele. De cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Medite bem meus irmãos. João diz. E vi um grande trono branco. Logo depois dessas coisas acontecerem. O milênio. Logo após Satanás ser solto. Ainda enganar muitas pessoas. Essas pessoas, volto a dizer. Pessoas que nasceram durante o milênio. Que só conheceram o bem. E não conheceram o mal. Essas pessoas serão testadas. No final do milênio. Mas Satanás que os enganavam. E que tentou ainda usurpar. E que tentou ainda querer. Vencer o Senhor Jesus. Ali é aniquilado por vez. É lançado no lago de fogo. Agora João disse. E eu vi um grande trono branco. Presta atenção meu irmão e minha irmã. Porque aqui nós iremos entrar. Neste ensinamento de hoje. Sobre o juízo final. Quando João diz. E vi um grande trono branco. Ele está na realidade. Dizendo. Que o trono. Aleluia. É sinal de domínio. Trono. É sinal de que alguém. Aleluia. Está ali para dominar. Está ali para governar. Está ali para presidir. Está ali para julgar. Trono. Aleluia. É. Fala. Verdadeiramente. Que. Haverá. Justiça. Será o momento da justiça de Deus. Alguns dizem o seguinte. Ah. Eu. Não posso acreditar. Que Deus. Como tão bom. Que Ele é. Ele. Vai. Julgar as pessoas. E as lançarem no inferno. Pois. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma. Das. Qualificações de Deus. Uma. Das coisas que Deus. Realmente preza. É pelo seu amor. Mas se tem uma coisa que Deus também é. É justo. Deus também é. Justiça. Ele. Nos trata com amor. Mas também Ele nos tratará. Com. A sua justiça. O trono branco. O trono fala de julgamento. Lugar de julgar. Domínio. O branco aqui. Está falando. Sabe de que? O branco simboliza. A santidade. E a justiça. Do supremo juiz. Que é. O nosso Deus. Será. Agora. O momento. Do grande dia. Do julgamento. Todos. Comparecerão. Diante de Deus. Aleluia. Todos. Estarão. Diante deles. Tanto grandes. Como pequenos. Como diz. Aqui. No versículo. De número 12. E vi. Os mortos. Grandes. E pequenos. Que estavam. Diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu o outro livro. Que é. O da vida. Nós vemos aqui. Que João disse. Que ele viu. Que ele viu. Os mortos. Os grandes. E os pequenos. Queridos. Tantos. Os grandes. E os pequenos. Hão. De comparecer. Diante. De Deus. Aleluia. Às vezes. Nós pensamos. O seguinte. Ah. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver aquilo. Os crentes de hoje. Estão vivendo. Do que não tem nada a ver. Ah. Isso é bobagem. Ah. Isso não tem nada a ver. Ah. Isso é coisa de pastor. Naquele grande dia. Eles. As pessoas. Que serão julgadas. Vão ver. Aleluia. Verdadeiramente. O que é. A justiça de Deus. Porque Deus. Vai sentar. Para julgar. Aleluia. E este. É o momento. Crucial. Nós sabemos. Aleluia. Que. Deus. Ele não vai. Ser injusto. Com ninguém. Aleluia. Mas ele vai cumprir. Com a sua justiça. Porque Deus é reto. E Deus é justo. Aleluia. E naquele grande dia. Será o dia. De mostrar para nós. Quando a Bíblia fala. De trono branco. O Senhor está falando. O branco. Quer dizer. Pureza. O branco. Quer dizer. Limpeza. O branco. Quer dizer. Santidade. Aleluia. E aí. É aonde. Nós. Iremos. Observar. Aqueles. Que prezam. Pela. Santidade. Aqueles. Que prezam. Pela. Pureza. As pessoas. Hoje. Não estão. Importando. Muito. Com isso. Com o negócio. De pureza. Com o negócio. De santidade. Ah. Não está. As pessoas. Querem mesmo. Na verdade. É viver. Uma vida. Dissoluta. Uma vida. De qualquer jeito. Aleluia. Não querem. Servir a Deus. As pessoas. Querem. Jesus. Somente. Como. Seu. As pessoas. Só. Querem. Jesus. Aleluia. Como. Doador. Mas. Não. Querem. Jesus. De hipótese. Nenhuma. Como. Seu. Como. Seu. Único. As pessoas. Estão. Tendo. Aleluia. Outras. Prioridades. Além. De Jesus. As pessoas. Estão. Tendo. Outra. Prioridade. Além. Dos. Céus. Aleluia. Mas. A Bíblia. Sagrada. Diz. Que os céus. É dos justos. É dos puros. É daqueles. Que deixaram o mundo. É daqueles. Que buscaram. Com fidelidade. Ao Senhor. Aleluia. Vale a pena. Sofrer aqui. Vale a pena. Renunciar aqui. Aleluia. Ser crente. É uma renúncia. Ser crente. É servir a Deus. De verdade. Ser crente. É estar preparado. Para ir para os céus. Mas nós estamos vendo por aí. Aleluia. Uma meia dúzia. De apóstolos. Uma meia dúzia. De igreja. Aleluia. Que estão levando o povo. Não é para o céu. Não está apontando o povo. Aleluia. Não é para a salvação. Mas estão apontando o povo. Aleluia. Para os bens materiais. Estão levando o povo. É para buscar aqui na terra. É para buscar o que perece. Mas ainda há uma igreja viva na terra. Que prega a salvação. Em Cristo Jesus. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua amada igreja. Ainda há alguém que prega a verdade. Ainda há alguém. Aleluia. Na terra. Que fala. Aleluia. Sobre o juízo final. Que prega o apocalipse. Que prega a volta de Cristo. Aleluia. E quem é crente de verdade gosta. E quem é crente de verdade glorifica. E quem é crente de verdade. Aleluia. Mandei-se de pé. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Eu estou preparado para aquele grande dia. A Bíblia diz que é diante dele, irmãos. Escute. Diante do trono, irmãos. O céu. E a terra. Fugiu. Eu vou repetir. Na presença dele. Fugiu a terra e o céu. Não se achou mais. O céu disse. Eu não estou mais aqui. E a terra disse. Muito menos eu. Fugir. É correr. É desaparecer. Não abrir e fechar de olhos. Não tem para onde o homem escapar. Não haverá verdadeiramente. Aleluia. Alguém que possa se esconder da mão de um Todo-Poderoso. E viu os mortos. Grandes e pequenos. João vê. Os mortos. Os grandes. E os pequenos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Preste atenção. Queridos. João disse que viu os grandes. E também viu os pequenos. Porque tem pessoas que falam assim. Ah, não. Eu sou pequenininho. Ninguém está me vendo. Eu sou pobrezinho. Ninguém me observa. Ninguém me vê. Eu sou pequeno. Deus não está vendo o meu pecado. A minha transgressão. A minha miséria. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Aí o outro grandão. Quem vai? É o grandão. A Bíblia diz que os grandes e os pequenos. Os poderosos. Diante dele aparecerá naquele grande dia. Hitler. Que matou milhões. Nero. Com as suas malvadezas. Naquele grande dia há de se aparecer diante de Deus. O trono é branco. O trono é branco. É transparente. Não há como se esconder nada. Às vezes alguém pergunta. Será que Deus não viu? O Hitler fazendo o que fez. O Nero fazendo o que fez. Será que Deus não está vendo a maldade no mundo? Há tempo para tudo, meu irmão. Naquele grande dia ele vai mostrar. Que ele estava vendo sim. O julgamento não virá antes do tempo. E nem antes da hora. Cada qual vai aparecer diante dele. E vi os mortos. Grandes e pequenos. Que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Que é o da vida. E os mortos. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo as suas obras. A Bíblia diz que abriu-se os livros. Abriu-se os livros. E também abriu o livro da vida. Será o que tem escrito neste livro. De mim e de você. Será o que está neste livro. Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. E que ninguém está nos vendo. Às vezes estamos em um quarto. Estamos pensando que ninguém está nos vendo. E tem alguém só anotando. Escrevendo tudo. Aonde nós passamos. Aonde nós vamos. Aonde quer que seja. Aleluia. Tem alguém nos observando. Tem alguém nos olhando. Tem alguém escrevendo sobre mim. E sobre você. Talvez você fale assim. Ah. Quem me dera. Tivesse alguém. Para escrever o diário da minha vida. Tem alguém escrevendo o diário da sua vida. Meu filho. Aleluia. Talvez alguém disse. Ah. Quem me dera. Escrevesse o livro da minha vida. Tem alguém escrevendo o livro. Sobre a sua vida. Naquele grande dia. A Bíblia diz que abriu-se os livros. E eu faço uma pergunta para você. O que está escrito neste livro. A respeito da sua vida. Quais são as palavras que você tem falado? Quais são os gestos que você tem feito? A sua boca você usa para falar o quê? Tem pessoas que a sua boca é pior do que um sepulcro aberto. Naquele grande dia haverá. De prestar conta ao Senhor. E deu o mar. Os mortos. Que nele havia. E a morte e o inferno. Deram os mortos. Que neles havia. E foram julgados. Cada um segundo as suas obras. O mar. Entregou. O inferno. Entregou. Porque muitas pessoas que morreram no alto mar. Naquele grande dia o mar vai entregar. Vai devolver. Aqueles que foram creimados. Que disseram assim. Quando eu me errou eu me creima. Porque. Só assim. Que eu quero ver como vai me achar. No grande dia do juízo final. Naquele grande dia. A fornalha vai ter que entregar. O corpo inteirinho. Para ser julgado. Segundo as suas obras. Versículo 14. Eu quero entrar na mensagem. E a morte e o inferno. Foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui. Fala. Da morte. E do inferno. Que também serão lançados no lago de fogo. Apesar. Da morte. E do inferno não ser pessoas. Não ser. Verdadeiramente. Humanos. Pessoas. Também serão lançados no lago de fogo. Porque o inferno. Na verdade. É o Sheol. O inferno. Na verdade. É o Hades. É o Tartum. O inferno. Na verdade. É o Geena. O inferno. É o lugar. Intermediário. Onde as pessoas. Hoje. Quando elas morrem. Sem Cristo. Elas vão para o inferno. Ou seja. Ou seja. O Sheol. Ou Geena. É lançado. Lá. Eles. As pessoas. Que morrem. Sem Cristo. Passarão. Não a eternidade. Lá. Lá. É o estado. Intermediário. Até o julgamento. Quem morre com Cristo. Também. Não vai para o céu. Diretamente. Vai para o paraíso. É o estado. Intermediário. Onde estão. Abraão. Isaac. Jacó. Maria. Pedro. Tiago. João. Abraão. Eles estão lá no paraíso. Aguardando. O arrebatamento da igreja. Ainda não existe ninguém no céu. Até mesmo porque. Que no grande dia do juízo final. Haverá. Será aniquilado os céus e a terra. Sumirá e fugirá. Então. Quem morre com Cristo. Está no paraíso. E quem morre. Sem Cristo. Vai para o inferno. É. Temporariamente está lá. Para depois. Ser julgado. E lançado. No abismo. Que a Bíblia chama aqui. De lago. De fogo. E enxofre. Aonde. O inferno. E a morte. Serão também lançadas. Neste. Grande lago. De fogo. Que a Bíblia chama. Da segunda. Morte. Agora veja o versículo número 15. Que é o versículo que eu quero basear. Do capítulo número 20. Sobre. O juízo. Final. Eu quero pedir para todos vocês lerem. Esse versículo. Em alta voz. Versículo 15. Vamos mais uma vez. Lê com força para ficar gravado dentro da nossa alma. E aquele que não foi achado escrito dentro da vida. Foi lançado no lago de fogo. E aquele. Que não foi achado escrito no livro da vida. Foi lançado no lago. De fogo. Não foi lançado. Não foi no inferno. Foi lançado no lago. De fogo. Queridos. É muito sério. O que eu quero dizer para vocês. Horrenda coisa. Horrenda coisa. É não ter. O nome. Escrito. No livro. Da vida. O lago de fogo. É um lugar. Eterno. A Bíblia diz. Que o bicho. Nunca morre. E o fogo. Nunca apaga. Lá. Lá é um lugar de ranger de dentes. Lá é um lugar de tormento. É um lugar de angústia. De dor. E o mais preocupante. Que é um lugar sem retorno. E o mais difícil. Do lago de fogo. É manter-se longe de Deus. Para sempre. Eu vou repetir isso. O mais difícil. Do lago de fogo. Não são as chamas. Dia e noite. Queimando. O mais difícil. Do lago de fogo. Chama-se. A sua. Eternidade. Longe de Deus. Nunca mais haverá. Oportunidade. De se arrepender. De voltar para Deus. De ver a Deus. De viver com Deus. De estar com Deus. O inferno. Aqui intitulado como lago de fogo. É real. Pega em você assim. Pega em você assim. Pega em você agora. Pega aí. Faça um teste. Pega em você. Está pegando em você. Fica pegando em você assim. Pega em você. Está vendo? Você é real. Assim como você é real. O inferno é real. Assim como você é real. Aleluia. Também. A eternidade é real. Aleluia. Não brinque com a eternidade. Aleluia. Não brinque de ser crente. Não brinque de servir a Deus. Não brinque de vir à igreja. Aleluia. Igreja não é um clube social. Aleluia. Igreja não é um lugar. Aleluia. de nós somente mantermos um relacionamento uns com os outros. Aleluia. Abraçar uns aos outros. A igreja é lugar. Aleluia. De preparar o caminho para ir para o céu. A igreja é o lugar. Aleluia. A porta aberta. Aonde nós veremos a Deus. Oh, aleluia. Naquele grande dia do juízo final. Os pecados ocultos vão aparecer. Naquele grande dia do juízo final. Os pecados que o pastor não vê. Os pecados que o seu irmão não vê. Os pecados que ninguém viu. Eles irão ser revelados diante do trono de Deus. Namoros indecorosos. Jovens que não tem compromisso com Deus. Que vão à igreja. Que sobem no altar. Que tomam santa ceia. Mas que tem um namoro indecoroso. Fornicam. Estão longe dos olhares do pastor. Dos obreiros. Mas daquele dia eu quero ver fugir do olhar de Deus. Eu quero ver fugir do olhar do Todo-Poderoso. Eu quero ver fugir do trono. Aqueles. Que alimentam os pensamentos podres. Eu não estou dizendo um pensamento que vem na cabeça e você destrói ele. Porque nós estamos sujeitos. De vir um pensamento, um mau pensamento. E você destruir ele na hora. Mas aqueles que alimentam pensamentos podres na sua cabeça. São alimentados por você. O pensamento vem e você fica alimentando, alimentando, alimentando. Tem pessoas que alimentam até pensamentos maus acerca do seu irmão. Será o que ele está pensando de mim? Será o que? Será que é verdade? E fica alimentando coisas ruins na sua cabeça contra o seu próximo. Contra o seu irmão. Nunca. Aleluia. Eu sempre digo. Ah, meu Deus. Eu sempre digo comigo. Eu prefiro. Aleluia. Imaginar mesmo que eu estou pensando errado. Mas eu prefiro imaginar coisa boa. Pensar coisa boa. Acerca do meu irmão. Do que pensar coisa errada. Aleluia. Está enganando a mim mesmo. Aleluia. A mente naquele grande dia. Do trono branco. Do juízo final. Aleluia. As mentes podres. Que andam pensando. Aleluia. Pornografias. Que andam. Aleluia. Pensando coisas imundas. Serão reveladas naquele grande dia. E não haverá outro lugar. A não ser o lago de fogo. Preparado. Aleluia. Para esses que têm uma mente imunda. Aleluia. Em vez de pensar nas coisas de Deus. Estão pensando nas coisas podres da terra. Não imaginava que eu ia chegar aí. Aborto. Pessoas. Malvadas. Maldosas. Que abortaram. Que mataram criança. Que jogaram para fora. Ninguém viu. Foi escondido. Ah pastor. Mas eu fui num cantinho. E pedi perdão a Deus. Mas confessou o pecado. Quantos e quantos e quantos e quantos. No mundo. Pessoas dentro das igrejas. Tendo relação sexual. Fora do casamento. E dentro da igreja. Ninguém está vendo. Ninguém vai perceber. Depois a gente casa. E fica tudo bem. Deus está olhando. E tem alguém anotando tudo. Tem alguém fazendo a agenda. naquele grande dia. Há de se descobrir. Há de se descobrir. Aleluia. Tudo. Porque as pessoas acham que Deus. Deus irmãos. É paciente. É longanho. E espera. Porque as vezes a gente fica falando. Ah. Deus podia fazer isso. Deus podia fazer aquilo. Deus podia matar fulano. Deus podia permitir. Porque. Oh. Que tanta gente. Maldosa neste mundo. Oh meu irmão. Se Deus fosse fazer isso. Você deveria. Eu seria o primeiro. A ser decepado. As pessoas. As vezes nós olhamos para todo mundo. Olhamos para a maldade dos outros. E esquecemos de olhar para as nossas maldades. Pastor. Dessa forma. É muito difícil. Nós. Ajuntarmos. Muita gente. Não é difícil não. É aí é que é fácil. Aleluia. É aí. É que é fácil. Juntar muita gente. Aleluia. Porque. Nós não queremos. Juntar pessoas. Para ir para o inferno. Nós queremos. Juntar pessoas. Para ir. Para os céus. Nós queremos. Elevar. Uma multidão. Para o céu. Aleluia. Mais devagar. Aleluia. Mais consciente. Mais devagar. Aleluia. Mais transparente. Mais devagar. Aleluia. Mas com a certeza. De que. Aleluia. As coisas estão caminhando. Aleluia. Bem com Deus. Sem engano. Aleluia. Sem nenhuma coisa escondida. Vem para cá. Se você quer uma vida séria com Deus. Vem para cá. Se você quer. Aleluia. Verdadeiramente. Servir a Deus. Vem para cá. Se verdadeiramente. Você quer escapar. Do lago de fogo. É para cá. Que você tem que vir. É para cá. Que você tem que. Aleluia. Se render. É um lugar. Aleluia. Onde prega a palavra. Prega a verdade. Aleluia. Pode doer. Aleluia. Mas vai te levar para os céus. Aleluia. Pergunta ao irmão que está do seu lado. Diga assim para o irmão que está do seu lado. Nunca recoa. Nunca distancie da casa de Deus. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Balança ele se for possível. Diga assim. Olha. Não se distancie da casa de Deus. Deixa as coisas apertarem. Prostituição. Lascivia. Naquele grande dia. Os prostitutos. Os adúlteros. Porque hoje. Eu estou falando para o mundo. Hoje o que se vê. É a podridão do pecado. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada. Pastores dando ceia do Senhor. Em pecado. Presbíteros. Impondo a mão sobre enfermos. Em pecado. O que nós vemos hoje. São pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta. Dizendo que é apóstolo. Se não me apóstolo chega. Se unir ruim na cabeça. Na nossa cabeça. Porque arruinaram. Envergonharam. Os apóstolos da Bíblia Sagrada. Os santos homens de Deus. Que pregaram a palavra com fidelidade. Muitos se fizeram de apóstolos. Para enganar uma multidão. E muitos têm sido enganados. Tem sentido fraudado. Meu filho. Minha filha. Corra daí. Some daí. Venha servir a Deus de verdade. Venha buscar a Deus de verdade. Procure uma igreja. Que fala sobre os céus. Que fala sobre salvação. Aleluia. Que bate no pecado. Aleluia. Mas que te leva para os céus. Aleluia. O nosso rumo é os céus. Roubo. Você sabia que às vezes na casa de Deus tem ladrão? Ladrão dentro da casa de Deus. A obra missionária passa aperto. Mas ele não entrega a oferta missionária. Não pastor. Estou apertado. Estou endividado. Não entrega o seu dízimo com fidelidade. Às vezes a obra passa por apertos. Sabe por quê? Por causa dos injustos dentro da igreja. Os ladrões. Porque é ladrão lá fora. Às vezes ficamos. Às vezes alguém diz. Sobre os ladrões. Os corruptos. Os políticos corruptos. Mas será? Será? Que você não está agindo da mesma forma? Roubando ao Senhor. A Bíblia diz. Em Malaquias. Roubará pois o homem a Deus. E o homem pergunta. Em que te roubamos Senhor? E o Senhor diz. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E muita gente. Às vezes ficam pensando. Geralmente. Tem aí. Um bando de pessoas. Por aí. Saqueando o bolso das pessoas. Saqueando. E eles dão. Porque eles dão. Não é pelo amor a obra. Não é pelo crescimento da obra. Não é voluntariamente. Porque o Senhor diz. Não. Dão. Para ter de volta. Dão. Para receber. Cem vezes mais. Dão. Porque querem receber em troca. Aleluia. Porque os intitulados. Apóstolos. Diz. Traga. Dê. Entraga. E você vai receber muito mais. E tem pessoas que dão só por esse fim. Não dão voluntariamente não. Eu me entrego. O meu dízimo e as minhas ofertas. Porque eu sou fiel a Deus. Questão de fidelidade. Porque Deus me abençoou primeiro. Aleluia. Quantos meus amados irmãos. Lá na empresa. Lá no comércio. Quantos crentes. Quantos crentes. Que mete a mão. Estou pregando para a crente irmão. Não estou pregando para o mundo não. Estou pregando para a crente. Estou pregando para nós termos cuidado. Estou pregando para nós sermos mais servos e mais crentes. E servirmos a Deus com mais fidelidade. Aquele. Que não foi achado escrito no livro da vida. Aí a pessoa pergunta. Mas por que meu nome não está aí Senhor? É porque só vai estar lá os puros. Os santos. Os limpos. Aqueles que verdadeiramente. Aqueles que verdadeiramente. Servem a Deus com. Com verdade. Com fidelidade. Eu quero meu irmão. Minha irmã. Nesta noite. Convidar você. Quero convidar você. Você que está na internet. E você que está aqui na nave da igreja. Para servirmos a Deus com mais seriedade. Eu não quero que você. Ao sair daqui. Você vomite tudo. Ao você desligar aí a internet. Vomite tudo. Mas que prepare a sua alma. O seu coração. Aleluia. Porque o juízo final acontecerá. Deus vai julgar. E ai daquele. Ai daquele. Que se manter em pecado. Foi avisado. Foi avisado. Foi alertado. Mas. Não. Confessou. O seu pecado. Não. Consertou a sua vida. Aleluia. Ainda dá tempo. Você. Aleluia. Aonde quer que você esteja. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você que gosta dos crentes. Vem na igreja dos crentes. Participa com os crentes. Mas ainda não tomou nenhuma decisão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A palavra de Deus. E a verdade. Está sendo anunciada. Quem tem ouvido. Ouça. O que o Espírito. Diz. A igreja. Amém. Se coloquem de pé. Ouça. Ouça. Ouça.